Oh, musa inspiradora, minha solidão vem povoar seus motivos Qual língua flui na boca e toda palavra renova o sentido Que nunca é igual, não vai repetir, não pode acabar, nunca chega ao fim Não há nada igual quando vem aqui, não vai terminar Pra musa inspiradora, fiz essa canção como seu sorriso Assim que a minha voa não há solução Se tudo é possível e nunca é igual, não vou repetir Não posso acabar, nunca chego ao fim Não há nada igual quando vem aqui, não vou terminar Não há nada igual quando vem aqui, não vou repetir Que nunca é igual, não vai repetir, não pode acabar, nunca chega ao fim Não há nada igual quando vem aqui, não vai terminar E com que é igual, não vou repetir E com que é igual, não vou repetir Não posso acabar, nunca, nunca cheguei por mim Não há nada igual, Wang, venho aqui Não vou terminar Oh 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 A CIDADE NO BRASIL